Desejo aos adversários vida longa Pra que eles possam assistir também nossa vitória Se vir tentar comprar meu voto leva bomba Não adianta me enganar com essa falsa história Tô com o Marcelo, o Miranda e o Lely juntos Lá vem o 15 embalando o soludo Essa é a onda da vitória, vem curtir 5 de outubro tá chegando, vem aí Com a senadora Cátia Abreu não tem empate Tipe calma e deixa de recalque Do nosso lado a melhor senadora do Brasil 5 de outubro, 5 pra 5 é nota mil Beijinho no ombro do recalque passa longe Beijinho no ombro que vamos vencer essa eleição Beijinho no ombro que eles vão olhar de longe Vem chegar junto que esse dia é campeão Beijinho no ombro do recalque passa longe Beijinho no ombro que vamos vencer essa eleição Beijinho no ombro que eles vão olhar de longe Vem chegar junto que esse dia é campeão Vem chegar constantemente Obrigado.